O Enem vem se aproximando e você está sofrendo com a matemática? Não sabe nem como começar as questões, não sabe como vai ser lá no dia da prova? Então esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática pra Passar e do Método MPP. E nesse vídeo você vai aprender progressão aritmética pra detonar no Enem. Mas antes, eu gostaria de te lembrar pra se inscrever no nosso canal aqui embaixo. Inscreva-se. Sabe por quê? Porque assim, quando eu publicar outro vídeo sensacional pro Enem, você vai receber a notificação e vai vir nos assistir. Então vamos lá? Tá aí. Como aprender progressão aritmética e detonar no Enem. É um aulão pro Enem 2019. Mas antes, eu sempre gosto de compartilhar o meu motivo de... A minha motivação na real. Qual é a minha motivação na real, pessoal? São os casos de sucesso MPP. Pessoas que assim como você, estavam desesperadas, sem saber o que fazer na matemática, e após o Método MPP, a vida delas é outra. Vamos lá? Queria externar meus sinceros agradecimentos ao Xio Renato e Marcos. Porque durante toda a vida eu tive dificuldades com matemática. E sempre era eliminado nessa matéria. Um dia por acaso conheci o vídeo de vocês no YouTube. Então passei a focar e estudar com o Método MPP. O curso é incrível. E hoje tenho confiança em realizar qualquer concurso na parte matemática. Que Deus possa recompensá-los e retribuí-los grandemente. De coração, continue ajudando pessoas. A luz chegou. Fábio Pratis Batista da Silva. Essa é a nossa motivação. Obrigado, Fábio. Muito obrigado mesmo. Esse caso de sucesso do MPP é o que faz a gente seguir e saber que o método funciona e você vai arrebentar após esse método. Vamos lá? Ó, meu Instagram tá aqui. Troca o like, sigo de volta. Meu Instagram, prof.renatooliveira. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira, ok? Segue lá pra gente trocar ideia. Do Marcão, tá aí o Instagram dele, Marcão MPP. E a página dele também, Marcão. Segue lá e se embora rumo à aprovação. Primeiro, essa aula é uma aula teórica. Eu vou te ensinar mesmo como você vai aprender progressão aritmética. Deixa eu aparecer aqui pra vocês, tá? Eu vou mesmo te ensinar progressão aritmética pra você não errar nunca mais. Mesmo que você ache que você não é capaz de aprender. Eu vou te ensinar e você vai aprender, tá legal? Então, vamos lá arrebentar. Deixa eu voltar aqui pra ficar só o slide pra você conseguir ver direitinho, tá legal? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aí nessa... Se embora. Se embora. Vamos lá? Ó. Primeira coisa. O que é uma PA? Que é a progressão aritmética. É toda sequência numérica que está sempre aumentando ou diminuindo o mesmo número. Ah, eu esqueci. Deixa eu falar com vocês aqui. Eu não posso esquecer de falar isso. Pessoal, aqui embaixo na descrição tem o link do material. Então, baixa que assim você entra na nossa lista VIP do Enem e vai receber conteúdos exclusivos. Tá legal? Então, vamos lá. Voltando. Então, é toda sequência numérica que está sempre aumentando ou diminuindo o mesmo número. Por exemplo, aqui ó. Do 2 pro 5, aumenta 3. Do 5 pro 8, aumenta 3. Do 8 pro 11, aumenta 3. Do 11 pro 14, aumenta 3. Do 14 pro 17, aumenta 3. Ou seja, está sempre aumentando 3. Isso que está aumentando aí, pessoal, nós chamamos de razão. Razão, lembra disso? Então, a razão é aquilo que está sempre aumentando ou diminuindo. Essa PA, ela é chamada de PA crescente, porque seus números estão sempre crescendo, né? A outra, vamos ver a outra, deixa eu mudar a cor. Do 10 pro 8, diminui 2. Do 8 pro 6, diminui 2. Do 6 pro 4, diminui 2. E do 4 pro 2, diminui 2. Ou seja, essa daí, pessoal, está sempre diminuindo 2. Então, menos 2 é a minha razão, correto? Menos 2 é a minha razão. Essa PA, ela é chamada de decrescente. Por que ela é chamada de decrescente? Porque os seus números... Opa, eu botei um G aqui, tá doido, Renato? Ela é chamada de decrescente. Por quê? Porque os seus números estão diminuindo, né? E ainda tem a PA constante, que é quando a razão é zero. Tudo bem? Agora, pra você encontrar a razão... Deixa eu fazer uma divisória aqui, que eu vou usar lá embaixo. Pra você encontrar a razão de qualquer PA, basta você pegar um termo e subtrair do que está antes, tá? Por exemplo, pra achar a razão ali na A, o que eu vou fazer? Olha aqui de amarelo. Eu vou pegar o 5 e diminuir por 2, ó. 5 menos 2, isso dá 3. Tudo bem? Imaginado, se eu pegasse o 8 e o 5, dá 3. Se é uma PA, essa diferença sempre será igual, tá legal? Em hipótese alguma, você dará diferente. Agora, na B, né? A razão da A, vou botar aqui. A razão da B, como é que eu faço pra achar? Eu pego um termo e subtraio do que está antes. Vamos lá. Que termo é esse aqui? 8 e o 10. Então, vai ficar o quê? 8 menos 10. Quanto é 8 menos 10? Dá menos 2. E se eu pegar 6 menos 8? Dá menos 2. Ou seja, a razão, se é uma PA, sempre vai ser constante isso daí. Não adianta. Não adianta você tentar fazer outra coisa que sempre será. Tudo bem? Agora, o que você precisa saber de PA mesmo? É o termo geral. Existe uma fórmula que você já deve ter visto por aí essa fórmula. Tá legal? Você já deve ter visto por aí essa fórmula. Só que aqui, no método MPP, você vai aprender o termo geral diferente. Então, termo geral no método MPP. Vamos lá? Como é que é o método MPP? Simbora. Eu vou repetir aqui o exemplo da A, que está 2, 5, 8, 11, 14, 17 e assim por diante. O que ele fez, galera? O que ele fez para achar o segundo termo? Lembrando, na PA é assim. A1 é primeiro termo, a2 é segundo termo, a3 é terceiro termo. É assim, vai embora. O que ele fez para chegar no segundo termo? Ele pegou o primeiro termo, ok? Ele pegou o primeiro termo e somou uma razão. Correto ou não? Agora, o que ele fez para chegar no terceiro termo? Ele pegou, a partir do primeiro, ele pegou o primeiro e somou duas razões. Ou seja, se você tiver o primeiro termo e a razão, você acha tudo, você tem tudo na PA. Tá legal? Ó, o primeiro termo, o A1 é 2 e a razão é 3. Mas o que eu quero com vocês é que você aprenda a desenvolver aquela forma que tu decorou a vida inteira. Quer dizer, decorou não, tu pegou e foi fazer a prova. Agora você vai entender, porque no Enem você tem que estar com ela na mente para arrebentar. Então, vamos lá. O que ele fez? Agora eu vou botar só em função do A1 e da razão, tá? Para chegar no A2, o que ele fez? Ele pegou o A1 mais uma razão. Correto ou não? Não foi isso que ele fez? Aqui de amarelo, ele pegou o A1 que é 2, mais uma razão. Show? Para chegar no A3, o que ele fez? Ele pegou o A1 mais duas razões, ok? O A1 mais duas razões para chegar no outro, né? O A1 mais duas razões. Pegou? Então, para chegar no A4, galera, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o A1 mais três razões, correto? Para chegar no A5, galera, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o A1, deixa eu ver se eu ainda estou atrapalhando, eu vou começar a atrapalhar, vou mudar aqui. Para chegar no A5, ele vai pegar o A1 mais o que, galera? Quatro razões. Acá? Quatro razões. E para chegar no A6, vai ser o que? Joga aí, depois eu vejo no bate-papo. O A1 mais cinco razões, né? A1 mais cinco razões. E assim sucessivamente, correto ou não? A1 mais cinco razões. Deixa eu voltar aqui. O A1 mais cinco razões. Se ele quiser o A7, galera, vai ser o A1 mais seis razões. Se ele quiser o A8, vai ser o A1 mais sete razões. Se ele quiser o A10, A1 mais nove razões. Se ele quiser o A20, que é o vigésimo termo, é o A1 mais dezenove razões. Acabou. Aprendeu o termo geral. Se você gosta da fórmula, você vai desenvolvendo, você vai ver que o termo N, que é o AN, vai ser sempre o A1 mais N menos um razões. É sempre um A menos que fica aqui, tá legal? Deixa eu mudar aqui para você ver. A1, AN é igual a quem? O A1 mais N menos um razões. Só que eu acabei de te mostrar que você não precisa disso. Ok? Tudo bem? Agora, vamos aplicar nessa questão? Vamos supor que essa questão estivesse a fim de achar o A20, galera. O A20. Pô, como é que é o A20? O A20 é o A1 mais dezenove razões. Show de bola. Agora, só eu substituí. Olha só. O que você sofria, agora você vai fazer em duas linhas. Quem é o A20? O A20 vai ser o A1. Correto? Quem é o A1 aí, galera? Dois. Mais dezenove vezes a razão, que é três. Morreu. Então, o A20, pessoal, vai ser dois mais cinquenta e sete, né? Que é dezenove vezes três. Logo, o A20 é igual a cinquenta e nove. Pronto. Esse é o vigésimo termo dessa PA. Show? Deixa eu fazer aqui as devidas divisórias, para ficar bonitinho, para você anotar, tirar o seu print. Show de bola? Está aí. Essas são... Essa é a sua resposta. Maravilha? Ficou claro para todo mundo? Agora você aprende muito rápido o PA, algo que você achava impossível. Maravilha? Já que já falamos de termo geral, temos que falar também da soma dos termos da PA. Galera, primeira coisa que você tem que saber para o Enem. Vem cá comigo. Primeira coisa. A soma dos termos da PA, pessoal, como é que é a soma dos termos? Deixa eu botar aqui. A soma dos Enem termos de uma PA é o A1 mais o AN vezes N sobre 2. Acá? É o A1 mais AN vezes N sobre 2. Ok? E aí? Para você decorar, eu vou voltar aqui. Para você decorar, tem uma musiquinha. Repete em casa aí comigo. É assim, eu somei uma PA, A, A, uma PA, A, A, eu somei, ME, ME, é só pegar, A, A, U, A, 1, 1, 1, mais AN vezes N sobre 2, PA. Maravilha, né? Então, repete. No ritmo de Dingo Bell, de Dingo Bell não, já tirei o pau no gato, né? Coisa velha. Então, vamos lá. Eu somei uma PA, A, A, uma PA, A, A, eu somei, ME, ME, é só pegar, A, A, U, A, 1, 1, 1, mais AN vezes N sobre 2, PA. Então, já aprendeu aí. Ou seja, para você achar a soma da PA, canta aí, manda um vídeo para mim lá no Instagram, tá legal? Eu vou publicar. Galera cantando. Então, olha só. Para você achar a soma da PA, você precisa do primeiro e do último termo. E aqui ele falou, ó, determine a soma dos 20 primeiros termos da PA. Ele quer a soma. Então, eu vou separar aqui os elementos. O A, 1, ele é 2. A razão, eu peguei o mesmo exemplo, né? É 5 menos 2, que dá 3, correto? E eu quero, na real, a soma dos 20 primeiros termos. É isso que eu quero. Só que para eu achar a soma dos 20 primeiros termos, Primeiro, eu preciso achar o 20º termo, que é o último. Então, primeiro, eu preciso achar o A20. Como é que é o A20, galera? O A20 é o A1 mais 19 razões, ok? Acabamos de aprender. Então, lá vamos nós. Nós acabamos de fazer, mas eu vou fazer novamente para você fixar, tá? Então, o A20 é, quem é o A1, galera? 2 mais 19, vezes a razão, que é 3. Daí, pessoal, o A20 é 2, 19 vezes 3 é 57. Então, o A20, o vigésimo termo, é 59. Show de bola? 59. Maravilha, né? Matei aí, 59 é o A20. Agora, eu vou achar a soma dos 20. Como é que vai ficar a soma dos 20, galera? A soma dos 20 vai ser o primeiro, quem é o primeiro, galera? 2 mais o último, que é 59, perdão, vezes a razão, que é 3. Isso tudo divididos por 2. Show de bola? Vai dar a minha resposta. Tudo bem? 59 mais 2 vezes 3 sobre 2. Show de bola, show de bola, show de bola. E aí, galera, o que a gente vai fazer aí? A gente vai chegar na nossa resposta da soma dos 20. Então, simbora. Soma dos 20 primeiros termos. Como é que vai ser? 2, 5, 11. Então, simbora. Pessoal, 52 mais 9 é 61. Aqui, eu botei errado. Ah, eu estou falando aqui, Renato. Botei errado. Vezes 20, né? Sobre 2, pô. Aí, eu cancelo 20 por 2. Pô, olha o inimigo querendo agir. Mas aquele não tem vez. Dá 10. Então, vai ficar 61 de novo aqui. Vamos recapitular. A soma é o primeiro mais o último vezes a metade da quantidade. O primeiro é 2, mais o último, que é 59, vezes a quantidade, que são 20 termos, dividido por 2. 20 por 2 é 10. 2 mais 59 é 61, vezes 10. Isso daí dá 610. Agora sim, o inimigo tentou agir, mas aqui ele não tem vez. Show? Maravilha. Então, a soma dos 20 primeiros termos é 610. Show de bola, galera? Pegou aí. Tranquilo. Agora nós vamos fazer umas questões no molde do Enem. Tem até umas que são do Enem, mas nós vamos fazer umas questões no molde do Enem. Baixo material pra acompanhar. Simbora! Aí, uma questão do Enem de Libras de 2017, né? Vamos lá. A figura ilustra uma sequência de formas geométricas formadas por palitos, segundo uma certa régua. Galera, no método MPP, o que a gente sempre fala pros nossos alunos? Primeiro, você vai ler o problema pra sublinhar, tá? Você lê o problema e sublinha. Quando tem texto muito grande, a gente vai direto na pergunta e tal. Mas aqui você lê o problema e sublinha. Tudo bem? Você vai ler o problema e vai sublinhar isso daí. Vamos lá. A figura ilustra uma sequência de formas geométricas formadas por palitos, segundo uma certa regra. Continuando a sequência, segundo essa mesma regra, quantos palitos serão necessários para construir o décimo termo? Ele quer saber quantos palitos são necessários para construir o décimo termo. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou ver quantos palitos tem. Aqui tem três. Aqui tem os três que tinham. Quatro, cinco, seis, sete. Aqui tem. Até aqui tem sete. Oito, nove, dez, onze. Ou seja, tá aumentando de quatro em quatro. Logo, nós temos uma, tá seguindo essa regra, uma progressão aritmética. Como é que vocês identificam que o problema é de PA, gente? Sempre ou ele vai falar ou vai te mostrar que tá aumentando ou diminuindo a mesma coisa. Nesse caso, tá sempre aumentando quanto? Galera, deixa eu sublinhar aqui. Tá sempre aumentando quanto? Quatro. Então é uma PA. É uma PA onde o primeiro termo é três e a razão é quatro. E aí, uma dúvida que muita gente tem. Renato, como é que eu vou saber se é termo ou soma? Olha o que ele pediu. Décimo termo. Pedir o décimo termo é termo. Soma, geralmente, ou ele fala soma ou ele pede a ideia do total. Tudo bem? Então, décimo termo. Então, o que ele quer na real da gente, galera? Ele quer o décimo termo, que é o A10. É isso que ele quer. Show de bola? E aí, galera? Você já sabe achar o A10. Ficou fácil. Questãozinha do Enem pra você arrebentar. Então, vamos lá. O A10 é o A1 mais nove razões. Não foi isso que a gente combinou? Que o A10 é o A1 mais nove razões. E aí, galera? Como é que vai ficar o A10? Vai ser o A1, que é três, mais nove vezes a razão, que é quatro. Show de bola? Nove vezes quatro. Dá quanto, gente? Trinta e seis mais três. Isso daí dá trinta e nove. Marca aí o V da vitória. Marca aí o V da vitória na letra B, de boa prova do Enem com método MPP. Show de bola aí? Tranquilo. Promete que não vai esquecer. Eu tô pedindo muito. Simbora lá pra próxima. Vamos lá. E ó, questão do Enem 2016. Vamos lá. Tem um texto maior, mas não tem mistério. Engole o choro e vamos quebrar essa questão. Vamos lá. Sobre a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João, vou sublinhar o João, efetou reparos na parte hidráulica, nos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. De dois em dois. Opa, tem uma PA. De dois em dois é uma PA. Já matou. Beleza? Já sabe que é PA. Por isso que essa técnica do método MPP de sublinhar é importantíssima. Porque ali você já identifica o que o problema quer de você. Pedro trabalhou na parte elétrica, nos andares 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente. De três em três. Tem duas. Maravilha. Sublinhar o Pedro aqui, que eu não sublinhei, né? É da moda. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Então, o último termo deles é no último andar. Então, eles terminaram lá juntos. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou, em seu relatório, o número de andares do edifício. Sabe-se o quê? Ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica, por João e Pedro. Qual o número de andares desse edifício? Você vira para mim e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Vamos separar aquilo que nós pegamos. Então, vamos lá. O João, galera, ele fez o quê? O Joãozinho. Ele fez nesse sentido aqui, ó. Um, três, cinco, sete. E assim por diante. Já o colômbio do cara, o Pedro. O Pedro, pessoal. O Pedro. Ele fez o quê, o Pedro? Pedro fez nesses daqui, ó. Um, quatro, sete e dez. E assim por diante. Ó, eu tenho que pegar o número de andares que eles fizeram juntos, porque eles terminaram. O que eu quero, galera, o número de andares vai ser o A20 da sequência deles juntos. Então, eu vou pegar aqueles juntos, ó. Começa no 1, ok? Vou pegar João e Pedro aqui. Deixa eu ver se dá para eu escrever. Dá, dá para escrever ainda. Vamos lá. Vou pegar aqui João e Pedro. Primeiro, você tem que pensar no João e no Pedro, ó. Nele juntos. João e Pedro. Tem que pensar na sequência deles juntos, pessoal. A sequência deles juntos, o que que acontece? É qual? 1, depois vem quem, galera? Vem o 7. 1, depois vem o 7. Opa, eu botei 1 ali, tá maluco? Falei 1, né? 1, depois vem o 7. Depois, aqui, ó, vai desenvolver de 2 em 2. 9, 11, 13. Aqui vai ser 10, 13. Depois vai vir quem? O 13, normal nos dois. Então, aqui forma uma outra PA de razão 6. Então, é essa PA que eu tenho que me basear. Tá legal? É essa PA aí que eu tenho que me basear. Que PA que eu tenho que me basear, galera? Agora, deixa eu deixar a sua tela, para a gente conseguir. Eu tenho que basear nessa sequência. 1, 7, 13. Porque o último andar, como eles fizeram exatamente 20 andares, e os dois terminaram no último, eu tenho que achar o A20 dessa sequência aqui, galera. Na real, eu tenho que achar o A20 dessa sequência, que é uma PA, onde o primeiro termo é 1, e a razão é 7 menos 1, que dá 6. Show? Acabou. É só fazer isso. Como é que a gente faz para achar o A20, galera? Sensacional. Vamos lá, ó. O A20, pessoal, é o A1. Deixa eu fazer minha divisória aqui, eu e meus toques. O A20 é o A1 mais 19 razões. Então, o A20 é o A1 mais 19 razões. Então, como é que vai ficar o A20? Vai ser o A1, que é quem? 1 mais 19 vezes 6. Então, vamos lá. O A20 é 1 mais... Quanto é 19 vezes 6? 6 vezes 9, 54. Isso daí vai dar 114, né? Mais 1, isso daí dá 115. Tá aí a minha resposta. Marco o V da vitória na letra D, né? 6 vezes 9, 54. 6 mais 5, 11. 114 mais 1, 115. Letra D. Marco o V da vitória. Show de bola aí, pessoal? Tranquilo. Zero trauma. Questãozinha de PA maravilhosa para a gente resolver. Vamos fazer essa daqui da Karen. Vamos lá? Fazer a da Karen. Deixa eu voltar aqui para aparecer com vocês. Pequenininho, mas estou aqui. Hello. Vamos lá. Karen inventou... Deixa eu fazer logo a diferença. A diferença. Vamos olhar a linha aqui para separar. Karen inventou um jogo de cartas com 40 cartões. Cada um com 5 números naturais consecutivos. Importantíssimo. 5 naturais consecutivos, né? De modo que o primeiro cartão tem os números de 1 a 5. O segundo cartão deve ter um único número igual ao primeiro. O terceiro cartão deve ter um único número igual ao segundo. E assim sucessivamente. A soma... Olha o que ele pediu. A soma dos 5 números presentes no trigésimo cartão desse jogo é... Meu Deus, Renato. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa. Vamos lá. O primeiro. Vamos pegar aqui o primeiro. O que ele falou sobre o primeiro, galera? O primeiro, ele falou para a gente que tem os números de 1 a 5, né? Então é 1, 2, 3, 4 e 5. O segundo, galera, ele falou para a gente que tem 5 números naturais consecutivos. Sendo que só tem um em comum com o primeiro. Então, para isso acontecer, o em comum só pode ser o 5. Por quê? Aí fica assim. Olha como é que vai ficar certinho. 5, 6, 7, 8 e 9. Ok? Porque são 5 números naturais consecutivos. Se você pegar o 4, aqui ficaria como? Embaixo. 4, 5, 6, 7, 8. Porque tem que ser naturais consecutivos. Só que tem um porém, né, gente? Aqui não pode porque você tem o 4 e o 5. E ele fala que só tem um correspondente. Então, isso está fora. O terceiro cartão, galera, o que tem no terceiro cartão aqui, gente? No terceiro cartão, vai ser sempre o último que vai ficar. Só pode ficar o último nesse caso. Porque se vier outro, já era. 9, 10, 11, 12, 13, né? 1, 2, 3, 4, 5. Agora, ele quer... Você pode ficar fazendo isso até o final. Mas ele quer o trigésimo cartão. A soma desses 5 números que estarão no trigésimo cartão. Então, o que eu vou fazer aqui malandramente? Pega aí, ó. Está sentindo, ó. O cheirinho da maldade? Pega o cheirinho da maldade. Vê o que está acontecendo de número para o número aqui em cada cartão, ó. Aqui aumentou 4. Aqui aumentou 4. O próximo seria 3. Vai aumentar 4. Ou seja, eu tenho uma PA. E se eu tenho uma PA, eu consigo encontrar qualquer termo. Nós temos aí, pessoal, uma PA. Olha que lindo. Nós temos uma PA que o primeiro termo é 1, o segundo é 5, o terceiro é 9, e a razão é 4. Ou seja, o A1 é 5 e a razão dela é 4. Eu preciso encontrar o trigésimo termo dela. Então, eu quero encontrar o A30. Olha que lindo. Para achar o A30, galera, deixa eu jogar aqui a outra tela, que aí eu sumo. O A30, como é que eu vou fazer? O A30 vai ser o A1 mais 29 razões. Não é isso? O A30 é o A1 mais 29 razões. Correto? É termo. Mas, Nath, ele não falou a soma? Gente, nós vamos achar o primeiro termo ali, depois é fácil achar os outros, todos eles. Por quê? Porque são consecutivos. Então, vamos lá. Como é que vai ficar aí o A30, galera? O A30 é o A1 mais 29 razões. Então, simbora. O A30, pessoal, vai ser o A1, que é 5, mais 29, vezes a razão, que é 4. Então, pessoal, o A30 é 5, mais... Quanto dá 29 vezes 4? Vamos fazer essa conta aqui? 4 vezes 9, 36. 4 vezes 2, 8, 116, né? 5 mais 116, galera, isso daí dá 121, correto? Isso daí vai dar 121. Maravilha? É isso aí que tem que dar. Show? Perfeito? Perfeito, vai dar 121. 121 que dá isso daí? Eu acho que eu errei alguma conta. Calma aí. Pô, eu tô errando conta de bobeira, cara. Pô, eu tô doido, velho. 4 vezes 2, 8, 116. Pô, de onde eu tirei 5, cara? Tá maluco? Renato, eu tava vendo isso. De onde tu tirou 5? Tá maluco? Presta atenção pro inimigo não agir. Aqui dá 117, pessoal. Olha aí o inimigo querendo agir. Então, pessoal, o A30, corrigindo aqui. Vamos de novo, tudo de novo. Corrigindo. Renato, eu tava vendo aqui, hein? Calma, amor, calma, calma. Vamos lá. O A30, pessoal, vai ser o A1, que é 1, tá? Eu botei aqui que o A1 é 5. Que loucura, hein? Tá maluco? Eu tava vendo, Renato? Eu tô aqui berrando. Eu escutei sua voz. A1 é 1 mais 29 vezes 4. 29 vezes 4 dá 116. 116 mais 1 dá 117. Então, o A30 é 117. Show de bola. Agora, eu posso pensar nessa trigésima do trigésimo cartão. Por quê? No trigésimo cartão, são cinco números consecutivos, começando no 117. Então, o primeiro é 117. O segundo é 118. Correto? O terceiro é 119. O quarto é 120. E o último é 121. Tudo bem? Agora, ele quer a soma desses caras. Vamos fazer a soma deles? Vamos lá? Soma todo mundo, né? Pode fazer por P.A., mas soma. É mais fácil, ó. 121, 120, 119, 118, 117. Vamos lá? 1 mais 9, 10. 18. 18 mais 7 dá 25, né? Aqui vai 2. 25. 2 mais 2, 4, 6, 7, 8, 9. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, meu resultado é 500 e 95. Marco o V da vitória na letra B de bola. Show? Muito cuidado na hora que você parar para não deixar o inimigo agir. Tudo bem? Aqui ele não tem vez. O inimigo não vai agir com você. Show? Então, simbora para a próxima questão. Ó, uma questão do Enem PPL de 2014. Questão muito interessante. O que a gente vai fazer agora. Mas primeiro, nós vamos fazer o quê? Primeiro, nós vamos sublinhar aquilo que é importante. Show? Vamos sublinhando aí aquilo que é importante para a gente não errar nessa questão. Show de bola? Tranquilo lá? Então, simbora. Vamos lá? O que a questão quer da gente? Vamos lá? Um ciclista participará de uma competição e treinará alguns dias da seguinte maneira. No primeiro dia, pedalará 60 quilômetros. No segundo dia, a mesma distância do primeiro, mas R quilômetros. Opa! Pa! Vai sempre aumentar R. No terceiro dia, a mesma distância, mas R quilômetros. Pa! Então, o probleminha é de Pa. Já tem os 50%. E assim sucessivamente. Sempre pedalando a mesma distância do dia anterior, mas R quilômetros. No último dia, ele deverá percorrer 180 quilômetros. Então, ele deu o último termo. Completando o treinamento com o total de 1.560 quilômetros. Total é soma. A distância R que o ciclista deverá pedalar a mais a cada 10 quilômetros é... Aí você... Meu Deus, Renato! Me salva! Deixa eu voltar aqui. Pessoal, antes de tudo... A gente tem... Está horrível essa lista aqui, né? Deixa eu melhorar. Antes de tudo, pessoal... O que nós temos que fazer, pessoal? Antes de tudo, nós temos que achar qual é o último termo ali. Qual é o último termo? Como? Eu sei que... Vamos separar. O A1... Não vai aparecer não? O A1, pessoal... Ele é... Olha pra cá. O A1, ele é 60. A razão é R. É justamente quem eu quero. Está legal? E aí, eu sei que o último termo que eu não sei quem é... O AN é 180. E eu sei também que a soma desses N termos é 1560. Galera, vamos começar pela soma, pra chegar no R. Por quê? Eu tenho o primeiro e tenho o último. Como é que é a soma da PA? Lembra? Eu somei uma PA. A, A, uma PA. A, A. Eu somei meio, meio, meio. É só pegar A, A. O A1, 1, 1, mais AN vezes N sobre 2, PA. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar com a soma. Como é que é a soma da PA? O A1. Então, como é que vai ficar a soma? Essa soma de 1560 vai ser o A1, que é 60, mais o último termo, que é 180, vezes a quantidade de termos que eu não sei que é M, divididos por 2. Isso tudo dará 1560. Show de bola, show de bola. Isso tudo aí vai te dar 1560. Maravilha? Simbora lá, então. Vamos fazer. 60 mais 180 dá 240. Então, vai ficar 240N sobre 2 igual a 1560. Agora vai ficar só a tela pra você aproveitar. Igual a 1560. Pessoal, 140 dividido por 2 dá 120. Então, fica 120N igual a 1560. 120 está multiplicando, vai pra lá, dividindo. Então, ó, 1560 divididos por 120. Show? Corta o zero. A conta que eu vou ter que fazer vai ser 156 por 12. Vamos fazer essa conta? 156 dividido por 12. Aqui vai dar 1, né? Sobra 3. 36 vai dar 13. Então, o valor de N é 13. Show? Então, na real, nessa PA, eu tenho 13 termos. Já está me ajudando. Por que já está me ajudando? Porque ao invés de eu trabalhar com AN igual a 180, eu tenho que o A13 é igual a 180. Correto ou não? Porque o N é 13. E como é que é o A13, galera? O A13 é o A1 mais 12 razões. Ou seja, o A1 mais 12 razões, meu povo, é igual a 180. Olha que coisa linda. Olha o método aí na tua vida. A gente está fazendo o contrário. A1 mais 12 razões é igual a 180. Porque isso daqui é o A13. Agora é só eu substituir e partir para baixo. Quem é o A1, galera? 60 mais 12R, que eu não sei quem é. Isso tudo é igual a 180. 60 está somando. Vai para lá, diminuindo. Então, fica assim a brincadeira. 12R igual a 180 menos 60. 12R igual a 120. 12 está multiplicando. Vai para lá, dividindo. 120 divididos por 12. Qual o valor da razão? 10. Nota 10. Nota 10. Não erre mais isso daí. Então, o que ele vai correr vão ser 10 quilômetros. Essa é a minha razão. Maravilha, né? 10 quilômetros, gabarito, letra C de churrascão da posse, não. Com vocês não dá posse. Churrascão do calouro, né? Correto? Ou calouro no 2020. Show de bola? Maravilha aí. Gostaram aí? Tranquilo? Simbora lá, então. Vou falar mais com vocês. Ah, chegamos ao fim. Deixa eu aparecer aqui. Chegamos ao fim. Está doendo sim. Chegou a perder a voz. Mas olha só, eu tenho um convite para você. Duas coisas. Vem estudar. Já imaginou você estudar esse método passo a passo com diversas questões e arrebentar na prova do ENEM? Esse é o curso. Matemática básica para passar no ENEM. Matemática para passar no ENEM. Aqui no link, se você baixou o material, é só clicar nesse link aí. Se não, aqui no link na descrição tem o link do nosso curso. Clica lá e vem estudar com a gente para o ENEM. Vai ser um prazer te aprovar para a carreira que você quer. Show de bola? Tranquilo? E para finalizar, uma mensagenzinha. Outra coisa importante, galera. Fala aí para mim nos comentários se você gostou, se já conhecia esse método, se o método te ajudou ou não ajudou. Se não tiver ajudado, não tem problema também. Eu tenho certeza que te ajudou a acabar com esse medo da PA. E deixa notado, toda sexta, 3 horas da tarde, nós temos aulão para o ENEM. Semana que vem vai ser teoria de novo e eu vou falar de porcentagem, que é assunto que cai em tudo quanto é prova do ENEM e a galera erra de bobeira, tá? Então deixa notado. Sexta que vem, 3 horas da tarde, porcentagem. Vamos lá? Vamos falar aqui, ó. Se sua mente consegue imaginar, coringão, hein? E seu coração consegue acreditar, aí você sabe com certeza que vai ser um que vai conquistá-lo. Então olha só, tua mente imaginou a sua aprovação? Teu coração consegue acreditar nisso? Você consegue acreditar? Então com certeza você vai conquistar, tá legal? Então é isso. Faz a mente para imaginar, o coração faz você acreditar, você bota as táticas em ação e vai conquistar. Eu tenho certeza que ano que vem você estará mandando o depoimento para a gente com mais um caso de sucesso do MPP do ENEM. Show de bola? Galera, então é isso. Fechei aqui. Não esquece de deixar nos comentários aí, inscrever-se no canal para receber conteúdos exclusivos do ENEM aí. Show de bola? E baixe o material para entrar na lista VIP. Gente, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Até semana que vem com porcentagem. Valeu, gente! Tchau, gente!